E aí, amor! Ei! Estavas aqui? Sim! É o dois de sua família, vai pra onde? Ah, vai em casa de um amigo aí Fazer o que? Eu quero levar dinheiro Dinheiro próprio Dinheiro, mas dinheiro é pra você mesmo, amor Mas se aqui já tem comida pra um mês Você quer levar dinheiro mais próprio Agora mesmo saquei em casa ter comida de um mês Eu não posso levar mais dinheiro para guardar, minha gente Nada, não pode Tens que ficar aqui É que, entende lá uma coisa Aqui já tem tudo Não estou a entender porque você tem que sair Agora se tem tudo, eu tenho que ficar já em casa Sim, deves ficar aqui sim Agora se acabar isso Não vai acabar, e se acabar vamos pedir nossa família Não temos que comer isso Amor, agora você... Eu estou a dizer não sair, não está a entender? Amor, eu venho, não demoro Não, não, não Não, não, não Não pode sair, não pode sair Ele vira agora Nada, entra lá dentro, você não vai sair Espera lá, espera lá Fica lá dentro Amor, espera lá, é assim Está bem? Eu só vou... Você entra lá dentro, você não vai sair Amor, não faz isso Você está bem, se acabar essa comida Agora, de repente, está acontecendo... Eu tenho família, você tem família, vamos pedir Se acontecer algo agora Não vai acontecer nada Vai lá dentro Fica lá dentro aí Espera lá primeiro Não é para me empurrar assim, né? Não é para me empurrar assim, só tem um marido Respecha-me Tá bom, então fica lá, fica lá Também, agora eu vou ficar a fazer o quê? Ih, não pode ficar a conversar comigo? Ih, você... esse dia está a complicar, sabe? Fica lá a conversar comigo Tá bem, já ouvi Você vai me levantar comigo É, não É, não Amor 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 Aquele saio enquanto eu disse para não sair Eu lhe disse Tem comida aqui, tem tudo Agora foi para onde mais? Nada Aquele não me conhece Eu vou lá mesmo onde ele disse que foi Se está com a mulher, eu vou fazer a confusão lá mesmo Ele não pode me ajudar Para depois estar a me fazer sofrer Aquele lá de boa Vem Vem Para, Cunha Vem na minha casa Sim, meu marido desapareceu Ué, então o marido desapareceu? Sim, ele desapareceu, não sei como é que evaporou Eu só fui levar a cadeira e ele sumiu Sumiu? E foi quando isso? Isso foi hoje, há uns 20 minutos Ah, desapareceram uns 20 minutos? Sim, eu não sei onde é que ele está Eu já tentei lhe procurar, mas não estou a lhe ver Agora, Cunha... Agora, quando ele falou de dinheiro, eu pensei que foi para tua casa Cunha, você me falou de desapareceu a 20 minutos Sim, ele não tinha entendido a final Ele não está em casa, entendeu? Eu só fui levar a cadeira para ele sentar Tu a sair, já não está Tá bom, eu me desapareceu a 20 minutos Na minha casa não chegou ainda Entra, ele chega na casa de Inoki Na casa de Inoki? Sim, chega na casa de Inoki Você acha que ele está na casa de Inoki? Está lá mesmo, se não está lá, eu não sei Só tu vai falar de talvez Mas se eu não lhe encontrar lá aquele Hoje vai me conhecer Tem que estar lá na casa de Inoki esse Cunha, desapareceu ao dia há 20 minutos Sim, você não está entendendo o que eu estou a falar? Já estou a entender, Cunha Eu já vou lá em Assista, aqui no Mato A cantar, aqui, tche gerei AFARCHES É isso aí. É isso aí? Não, é louco. Vai bater, é louco. Vamos lá. É, calma lá. É, écoute... É, 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 é... É essa melodia que você leva, onde? Oh, a inspiração vai de longe. É isso aí, mano. Aqui, o que resta aqui, só para se abrir, você já passou. Não, mano. É música, você já está. Não entende o que eu, mano. Você já passou. É, mano. Você, pessoa deve se preocupar com outra coisa de ti. Não é música. Fogir. É isso aí. É isso aí, mano. É por ti. É isso aí, você que criou. É isso aí. Não me tirasse no museo e te alugasse? Nada. Nada? Nada. É isso aí? Que improviso. Agora? Agora. Escreve lá, guarda, para ir cantar. Ei, eu não vou demorar. Eu vou para casa, mano. Eu só saí de correr, mano. Minha senhora, mano, está me apertando. Mano, não me deixa nem ir na casa de baixo, sozinha. É, não, mulher mesmo. Você vai falar, mulher? Manu, gravida. Acho o programa de gravida. Mas Manu, o que está a fazer essa gravida, Manu, eu estou a me arrepender, vale a pena se fazer eu engravidei aquela mulher. Manu, eu mesmo para sair, eu só ir para apanhar esta área e voltar para onde? Para casa. Manu, a perdoa já disse que mendigo quer ver dinheiro. Se a gente tem comida de um mês, a gente deve ficar um mês sem sair de casa. Então, eu quero, é mais grande, então eu quero improvisar aqui esse vídeo. Manu, força, qualquer cena se lança, me manda no WhatsApp. Simende, charro sair. Você está no vídeo? Você chama? Calma lá, você me chama? Você me chama no vídeo? Calma lá, calma lá. É, então eu me chamo essa parte de chat. Eu vou fazer chat. Tá, né? 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 Cunhado, cunhado, eu quero falar contigo um assunto importante. Espera primeiro, é assim, eu já disse, meu carro tá, tá na oficina, assim, é... acho até tarde. Vai estar pronto. Vou te atender. Espera, quer falar com a minha cunhada? Está mais, irmão. Não se preocupe. Isso vamos falar depois. Vai falar de não comer motorista. Mas também essa pessoa como? Vou te mandar o número dele. Sim, está bem. Essa pessoa como também? Cojo, meu marido não está aí? Teu marido? Piado. Sim, não está aí na tua casa. Ele disse que estava a vir para a tua casa. Não, não. Hoje não se avistamos. Não é possível. Você não está ali esconder mesmo? Esconder? Queres falar o que mesmo, cunhada? Eu estou a procurar dele. Ele já desapareceu. Há uns 20 minutos eu estou a procurar dele. E? Há 20 minutos, cunhada? Jovem, eu estou a te falar que ele sumiu. Eu não sei como é que ele desapareceu. Eu estou muito preocupada. Até estou a tremer. Mas, cunhada, 20 minutos. É para você mesmo até estar a tremer. Está aí ou não está? Fala a verdade. Não, não está. Eu não posso esconder teu marido. Você não conhece muito bem. Não está aí? Não, não está em casa. Posso ir a ele procurar? Não, até podemos ir juntos. Ok, vamos lá. Eu quero confirmar. Cunhada, há 20 minutos você está a se preocupar, bebe. Não, não. É que a forma como ele sumiu, eu lhe disse para não sair, para ficar comigo. Só fui levar cadeira, tu a sair ele já sumiu. É, homem. Tem que procurar dinheiro para comer em casa. Procurar dinheiro o quê? Em casa tem comida, vai procurar o que mais? É, homem, cunhada. Nada, ele não pode me abandonar. Hoje ele vai me conhecer. Vamos, vamos. Eu quero lhe ver. Eu não vou te esconder, cunhada. Quero confirmar se não está lá mesmo. Eu vou te esconder para o quê? Cunhada. Nada. Nada. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL